Salve, salve minha tropa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como está dividindo a tela no OBS, tá ligado? Mano, isso aqui vai ajudar muito quem gosta de fazer I4v4, indústrias, campeonatos, tá ligado? E tem que dividir a tela. Mano, fica muito top, tá ligado? E é uma coisa simples de fazer, tá ligado? Então, sem razão, vamos lá. Mano, eu vou estar usando duas fotos como exemplo, tá ligado? No caso de vocês, vocês vão estar selecionando os dois emuladores de vocês, tá ligado? Se você não sabe abrir dois emuladores do mesmo PC, vá no meu canal que tem vídeo explicando como abrir quatro ou mais emuladores do mesmo PC, tá ligado? Vá lá e assiste. Beleza. Aqui, a gente vai vir no mais. No caso de vocês, vocês vão vir em captura de janela e vão selecionar o seu emulador, tá ligado? Vocês vão fazer dois desse daqui e deixa aqui já. No caso, eu vou estar usando duas fotos. Por quê? Porque o meu PC não aguenta dois emuladores abertos. E ainda gravando, nossa, não vai dar certo. Então, eu vou estar selecionando aqui duas fotos. Uma. E a segunda. Fechou. Aqui, a gente tem que colocar os dois emuladores em tela cheia. Então, eu vou arrastar aqui para estar preenchendo. Beleza. Já preencheu aqui. O que que a gente vai fazer agora? Mano, renomeia pra vocês não se perdem, tá ligado? Bota lá. Emulador 1. Emulador 1. Emulador 1. Emulador 1. Tá ligado? Já vai ficar... Já vai ficar mais fácil. Então, vamos vir no emulador 1. Vamos vir em filtros. Aqui, vamos estar colocando esse filtro aqui ó. Recortar e preencher. Vocês vão ver o que se chama dele. Vem ok. Aqui, a gente vai estar recortando o lado esquerdo e o lado direito. Pra deixar só basicamente aqui, tá ligado? Então, vou colocar aqui uns 320 por 320. Na esquerda e na direita. Fechou. Vou fazer agora a mesma coisa no segundo emulador. Vou cortar e preencher. Ok. 320. 320. Agora, vou arrastar o emulador 2 aqui pra direita. Mano, ficou perfeito, tá ligado? Não preciso mexer mais em nada. No caso, se o de vocês ficar alguma tela preta aqui do lado. Ou se um estiver ainda em cima do outro. Vocês podem diminuir ou aumentar, tá ligado? Isso aqui vai depender muito da sua resolução que você está usando no OBS. Então, se o seu estiver faltando ou estiver muito grande. Você pode aqui diminuir ou pode aumentar, tá ligado? Faz isso nos dois que vai ficar top. Aqui agora, mano. É só você selecionar sua Overlay, tá ligado? Deixa eu botar um aqui só pra vocês verem, mano. Ahn... Deixa eu lembrar onde é que tá. Ah, achei. Aqui, ó. Selecionou de vocês, tá ligado? Pronto, mano. Tá topzinho, tá ligado? Topzera. É emulador 1, é emulador 2. Recortou os dois. Botou o boniquinho. Acabou-se. Livezinha. Vai ficar top. Então é isso, minha tropa. Espero ter ajudado vocês. Mano, você vai ver aí? Desce aí embaixo. Deixa o molequezão que vai estar fortalecendo demais. Então é isso. Eu agradeço a todos que assistiram aqui, tá ligado? E até o próximo vídeo, doidão. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti